Fala galera, é o seguinte, hoje eu vou falar pra vocês sobre o que tem dentro dessa caixa e também como você vai ganhar os pins do Mundial do Brawl Stars Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos de volta e com um assunto que vocês gostam demais Como ganhar os pins do Mundial do Brawl Stars Também tem uma pequena caixeta que eu abri aqui, que eu recebi aqui da Supercell Vocês vão saber sobre tudo isso nesse vídeo Mas é o seguinte, primeira coisa, o Mundial acontece amanhã, 6 da manhã 6 da manhã, o link do lugar onde vai ter a live vai estar aqui na descrição Link da descrição aqui é o link da live do Mundial, beleza? Se liga só, já se liga lá porque lá vai rolar o Mundial É na Twitch, mano, isso mesmo, tá a Twitch do Bruno Clash ao vivo 6 da manhã, Bruno e Rebola, narrando em português pra vocês Bom, é o seguinte, mano, sei que você veio aí muito pelos pins do Mundial Mas calma, calma que a gente vai falar sobre isso daí também, rapaziada Mas, antes de tudo, já estamos aqui dentro do nosso Brawl Stars Isso mesmo, porque eu quero falar pra vocês sobre os pins do Mundial Quero começar a falar pra vocês sobre os pins do Mundial Bom, você tá vendo aqui os pinzinhos que eu ganhei? Vou mostrar pra você como foi isso daí Mas o que eu quero mostrar primeiro pra vocês é aqui, ó Eu recebi o pin do Mundial quando eu comprei Sabe aquelas ofertas do Mundial que apareceram? O coach desafiante, aquelas ofertas dos, é, dos, dos reações, né? Pacote de reações também Que tá aí na tela pra vocês darem uma olhada também É isso, rapaziada, já compramos o nosso coach desafiante Tá aqui na tela pra vocês Top demais, hein, rapaziada? Coach desafiante, manos É isso, rapaziada, compramos o pacote da reação aí do final do Mundial Que da hora Bonito pra caramba, cara, você tá louco Isso mesmo, eu comprei eles E com isso eu ganhei uma oferta Eu ganhei um pin por ter ajudado, né? O Mundial E o pin tá aqui, rapaziada Ó, vou resgatar agora Esse é o pin que eu liberei Esse daqui é só quem comprou aí as ofertas do Mundial Que liberou aí esse pin, o pin do jogador Com o coração, rapaziada Exatamente Exatamente esse daqui, ó Esse aqui, ó Ó que legal, esse daqui, ó O pin do coração Muito top, né, rapaziada? Muito top Gostei demais, já tenho ele ali, ó E agora é GGzaço Deixa eu ver como é que faz pra poder pôr ele ali, ó Agora é isso aí, vamos liberar então os pins que eu comprei Tá aqui pra você, ó Tem esse pin aqui Tem esse outro pin aqui É aqueles que eu comprei No pacote do Couto Desafiante Junto com o Couto Desafiante Tem também o do Chorinho Tem aqui o do Bravão E tem aqui o que tá passando apuros ali, né? E eu ganhei agora esse do coração Que é por ter comprado aí a oferta, né? Então tá aqui, ó Esse daqui Eu vou deixar esse daqui Que é pra saber que eu comprei a oferta pra ajudar E vou colocar também O do... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver O do Bravo, o do Bravo O do Mundial Bravo? O do Mundial Bravo O do Mundial Bravo eu vou pôr aqui, ó É isso Tem aqui os dois, tá top demais Muito legal, hein, galera Muito top mesmo Show demais, hein Show demais Então tá aí Eu vou poder usar ele Vou usar também o meu Couto Desafiante Pra fazer uma zoeira Mas antes, galera Olha o seguinte, rapaziada Você gostaria de saber O que veio dentro dessa caixa? Então se liga só Porque eu abri ela ao vivo Na Twitch E olha a reação da rapaziada Que tava no chat Quando eu abri ela, cara Dá uma olhada o que vem dentro E como foi tudo isso daí Se liga só Fala, rapaziada Vamos agora, então, abrir a caixa Que nós ganhamos Do Brawl Stars Da World Finals 2020 Do Mundial 2020 Por nós termos narrado, né A gente recebeu essa caixona Todo mundo que narrou O Brawl Stars no Mundial Recebeu essa caixa E agora eu vou abrir com vocês Porque eu também não vi ainda Quero saber o que tem aqui dentro Se você tá vendo isso aqui Já chega agora E já deixa o seu like agora, hein, rapaziada E se inscreve no canal E também aí, claro Fica ligado no Mundial O Mundial vai pegar fogo, hein, rapaziada Ó, vamos abrir aqui Vamos abrir aqui a caixa Opa Já abri a caixona World Finals Uh, vem logo uma cartita aqui, ó Hi We think you were awesome Ô, meu Deus Cê é louco, hein Elogios logo pela manhã Que top, ó Ó Ó, que top, hein Muito legal, hein Ó, cartinha pra nós Aqui, ó Cê é louco Muito obrigado Que da hora Que top, hein Legal demais Aqui, ó Muito obrigado pelo trabalho duro E dedicação Muito legal Mais uma vez Muito obrigado Top Demais Valeu Supercell Valeu Brawl Stars, mano Que legal receber isso aqui, né Rebola Muito, irmão É recompensador, né Irmão É um trabalho bem feito, né E a Supercell valorizando A gente fica muito feliz E só tem a agradecer Muito feliz Vamos lá, então, galera Ó, tá aqui, ó A gente vai ver agora aqui, ó Ó como veio Ó como vem Ó como vem Cê é louco Vamos abrir aqui, então Agora A caixa é grande, hein A caixa é grande Vamos abrir aqui, ó Opa, opa Uuuuh Vem, vem embalado Bonitão, mano Cê tá louco Que isso Já viu um negócio aqui, ó Já viu um negócio aqui, ó Olha isso daqui Vem num pacote, mano A vaca Não sei, mano Meu Deus Ele tem que rasgar a rebola pra abrir É, eu tô meio mal cuidado, irmão Eu também Eu também Vamos ver aqui, então Agora, ó Eita, vem a vaca O negócio mesmo, mano Cê tá louco Vem no zip No zip Zapt Não sei como chama esse bagulho Aí, abri, 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 abri Nossa, que que é isso, mano Uma pochete, reboleira A pochete do coach, mano Coach desafiante Coach desafiante, mano Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, ó As coincidências aí As O porquê Olha que da hora Essa pochete do coach, mano Caraca, mano Olha que top Olha lá A Ana falando Olha que lindo Que legal, rapaziada Cês tão vendo aqui do lado Os comentários da galera da Twitch, hein Olha que legal, mano Top demais, né Pochete do coach Pochete zona do coach Vamos ver o que mais tem aqui também Pra gente poder ficar de olho Fala se não tá parecida Se não é igual É a pochete do coach, mano Olha lá Pochete do coach, mano É mesmo, mano Cê tá louco Olha que da hora, hein Topster, topster Brawl Stars World Finals 2020 Vou abrir o que ela tem aqui dentro O que será que tem aqui dentro O que será que tem aqui dentro Opa Uh, mano É um copo, reboleira É, um copão de ferro, irmão Caraca Nossa, de ferro mesmo Ferro forte, mano Olha esse copo de ferro Que eu recebi Do Brawl Stars Mano, de ferro, ó Ó Cê é louco Vai ter minhas Minhas águas já estão Prontas pro Mundial Olha, ó Já vai tá salva aí Minhas águas Vai ser top demais, hein Que legal O Shadow falou que é uma fantasia do coach Tudo muito lindo Muito bem feito tudo, né Rebosa Cê tá louco, olha isso Qualidade impressionante Detalhes, mano Sempre mantendo, né Muito detalhe Qualidade Que isso, mano Detalhes tops demais, hein Bom, vamos ver se tem mais coisa aqui Peraí Nossa, rebola Os pins do Mundial, mano Que louco Os pins do Mundial, mano Olha isso aqui Aquele do coração, né Que quando compra aquela oferta O do Mundial Que só os campeões mundiais vão ter Que é aquele do canto verde Top demais E o da taça brava ali Que é o de quem perder, né Nossa Reboleira, cê também ganhou isso aqui, rebola? Ah, ganhei, irmão Cê tá louco Mentira, mano Mentira, mano Vou ter que botar aqui do lado das caixas Por enquanto Vou ter que botar a caixa do lado daqui Por enquanto Olha que coisa mais linda, mano É o moletom do coach, mano Mas, ó Olha que lindo, mano Olha que lindo esse moletom do coach, mano Todos os detalhes aqui, ó Bonito pra caramba Manga Diferenciada Caraca, rebola Vão ficar bem na fita, hein Ah, já tô uniformizado, né Pra final mundial Tô uniformizado Ó Uniformizado pra final mundial, ó Cê tá louco Olha isso, cara Que absurdo, mano Que absurdo Essas coisas que a gente ganhou Do Mundial Para o Mundial, né Também Olha que top, mano Agora já vou estar de coach Com a bochete Com E com o moletom Do coach No Mundial Que da hora, mano Que da hora Cê é louco Ainda tem coisa aqui Pelo amor de Deus, hein Nossa Olha que da hora, mano Ó Brawl Stars World Finals Que top Caraca O que é isso aqui, reboleiro? Tá pesadíssimo, hein Pesadíssimo também? Vamos ver, vamos ver Ah, arranquei 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 Tem aqui alguma coisa Dentro aqui Vamos ver o que é Nossa, mano Que é isso? Nossa, um plástico Uma bonita Eita, danado Que que é isso aqui? Mentira que é isso, reboleira Gigantesco, irmão Mentira, mano Gigantesco Mentira, mano Na moral Na moral É um mousepad, mano Do Brawl Stars Na moral Olha o tamanho Na moral Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso aqui Mano, é com aquela tela De abertura do Mundial Meu Deus do céu Que lindo Mousepad Mousepad Esses foram os pins Você vai ganhar de graça Do Mundial Bom, é o seguinte Você clica aqui O pin do Mundial Do Mundial Beleza? É simples É tranquilão Clicou Ah, Bruno Como eu faço mesmo? É simples Clicou no banner Vai pro meu canal Assiste a live E ganhou GG Você vai ganhar o outro Emote O emote Do joinha do Mundial Top demais, hein galera? É de graça Tranquilão, hein? Bom, vamos lá Em comemoração Então vamos jogar Com o Colt desafiante Eu não sei se vai dar bom Porque eu vou jogar aqui, ó Essa Esse que é o mapa Que foi criado Pela comunidade Olha o Troll Que é esse mapa Eu não sei se vai dar bom não, hein? Foi criado pelo Profissa ali, ó Mapa feito pela comunidade, né? Concepção do Profissa Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer, hein? Meu amigo Bora lá então Jogar com o Colt desafiante Nesse mapa Troll Agora é a hora Bora, partiu Que o bicho tá pegando, rapaziada Vamos que vamos Tá valendo, hein? Olha a doideira, hein? Olha a doideira, hein? Aqui já tem que destruir logo Já subi lá, hein? Já subi lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos Boa, pulei Pulei Já pulo de novo Pulei de novo Já pulei de novo Vamos de novo, vamos de novo, de novo Beleza Vamos lá, vamos ver se vai ter alguma coisa Pra gente pegar lá atrás Mas lá no final acho que tem Tem caixas, ó Tem caixas Falei, ó Olha lá Tem que ficar esperto lá Que sempre tem caixas aqui no final Então Já dá uma boa Já dá uma boa ali, né? Ó Escapar daquela Daquela bi Agora é a treta, né? Agora é a treta Tem que ficar fugindo, mano Eu não sei o que vai acontecer aqui não, mano Eu sei É que deu treta Ó, colou uma aqui, ó Colou uma aqui Ah, mano Fui trollado Fui trollado, mano Ó, agora peguei Agora peguei Agora peguei, agora peguei Boa, matei, matei Ai, caí Caí do outro lado Meu Deus, meu Deus Não, não, não Não, não, não Não morri, não Não morri, não Nossa, não morri Não morri, não morri Não morri Vamos lá Ai, meu Deus Nossa Meu amigo Eu escapei Não sei nem como, mano Não tenho a mínima ideia De como eu escapei Ai, meu Deus Agora eu vou Agora eu vou pro buraco Agora eu vou pro buraco Não, escapei Mano do céu Que troll Que troll Tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro Olha lá, olha lá Trollado Olha a trollada Não pode parar Tem que ficar andando Tem que ficar andando Tem que ficar andando pra caramba Nossa Escapei de novo Pelo nosso teletransporte ali Porque senão já era, hein Olha lá, hein De novo Tem que continuar ali andando Vamos ver o que vai acontecer Pra onde ela vai Já vai ali, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, meu amigo Boa, boa, boa Falta pouco, falta pouco Nossa, muito troll Ai Meu Deus Meu Deus Peguei, peguei Ai, morri Ganhei Nossa, ganhei, mano Ganhei Eu não sei como Eu não sei como Que eu ganhei, mano Meu Deus do céu Ganhei, mano Ganhei Foi top, hein Meu amigo Com o coach desafiante Meu Deus Como é que eu ganhei Essa partida, mano Não sei Não sei o que aconteceu Olha, quase que eu fui trollado Tem que ficar muito ligeiro, mano Muito top mesmo Porque, olha É uma trollada Atrás da outra, mano Muito legal, né, rapaziada Então é isso, mano Essa é a ideia, mano O link tá aqui na descrição O link da Twitch tá aqui na descrição É só ir pra lá Dá seu follow E seis da manhã Eu espero você lá Hoje, hein Hoje De hoje pra amanhã De hoje pra amanhã, hein Seis da manhã Tem mundial de Brawl Stars Te vejo lá, rapaziada Não esqueça Então é isso, manos Muito obrigado a todos Não esqueça Link na descrição Um abraço Falhou E... Fui Tchau 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 Vamos lá.